E aí gente, obrigada meus de coração e vamos que vamos lá! Uhuuuhuuu! O Fantasma de Fogo, versão brasileira, Herbert Richards. Nos pacíficos campos enluarados perto de Metrópolis, surgem nuvens de fumaça preta de uma velha mina de carvão abandonada. Momentos depois, seguem-se rolos de fumaça que saem do buraco fundo e que ficam cada vez mais altos e maiores, até que se transformam em um gigantesco fantasma de fogo do centro derretido da Terra. A uma distância de dez quilômetros, o super-homem na pele do descansado repórter Clark Kent, em uma pescaria com o repórter novato Jimmy Olsen, já se acomodou para passar a noite. É melhor vir dormir, Jimmy. Vai ter de levantar cedo a manhã, não é? Claro, mas eu me sinto inquieto, Kent. Eu acho que vou esticar as pernas. Está bem, mas não vá longe demais, Jimmy.